Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre bater o pé enquanto toca. Pode ou não pode? Bom, e vamos lá. Antes de começar a falar do vídeo, do assunto do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal aqui ó, no cantinho aí, põe o mouse em cima dessa fotinha vermelha, já vai aparecer pra você se inscrever se você não é inscrito ainda, tá bom? Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, o que você achou do vídeo, qual que é a sua ideia, né? Sempre com respeito, ok? Quem vem xingando, quem vem sendo, sabe, aquela pessoa intolerante, ou a gente apaga o comentário, a gente bloqueia a pessoa, sei lá. Sempre a gente tá disposto a discutir as ideias de uma forma civilizada, ok? Se você dá aula, não se esquece. Aqui embaixo tem um link pra você se inscrever e receber dicas minhas de como dar aula, técnicas e estratégias de ensino, como funciona o método Suzuki, que eu fiz cursos e me especializei nessa parte, tá bom? Então, se você dá aula na igreja, ou se você dá aula em casa, enfim, se inscreve que você vai gostar e você não vai querer perder nada. Bom, Ricardo, bater o pé enquanto eu toco, né? Então, eu vou contar pra vocês primeiro uma história. Quando eu toquei uma das primeiras orquestras que eu toquei, uma orquestra de câmara, né? Não vou falar onde era, porque senão algumas pessoas podem já saber. Enfim, mas a gente ia lá tocar e uma das primeiras orquestras, eu era bem novo, assim, tinha uns 20 anos mais ou menos, né? Bem novo de tocar, não tinha experiência de tocar. E aí, eu sentia na hora que eu tava tocando alguma coisa me atrapalhando ali, não conseguia tocar, não sabia o que que era, não tinha experiência, né? E aí, até que um dia, eu percebi o que que era. Era um senhor que tocava próximo, e ele batia o pé, assim, e o palco era um palco alto, então era aquele palco de madeira, né? Que no fundo não tem nada, né? Então, pá, 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 e ele batia o pé. E ele batia o pé no tempo dele. E ele atrapalhava a orquestra inteira, ele atrapalhava todo mundo que tava perto dele. Então, não pode bater o pé quando você está tocando em um grupo, quando você está tocando com alguém, tá bom? Você pode bater o pé quando você está tocando sozinho, pra você marcar o tempo, tá? Por que que você não pode bater o pé quando você está tocando com um grupo? Primeiro, se o chão fizer barulho, se o seu sapato fizer barulho, alguma coisa, tiver vibração, você vai atrapalhar quem está próximo de você, tá? Então, você vai atrapalhar as outras pessoas, porque às vezes você vai variar o seu tempo, você vai dar uma batida numa pulsação, que a pessoa está em outra pulsação, ok? Então, por isso, esse é um motivo. Outro motivo, e acho que o mais importante é, se você está batendo o pé, ou que você esteja, sabe, mexendo ali o pé embaixo, quando você está tocando em um grupo, você está indo no seu tempo, né? Pra isso existe um regente, porque ele está marcando um tempo, regendo ali, e todo mundo está concentrado naquele tempo, naquela pulsação, e vai fazer isso com que o grupo consiga tocar muito bem, todo mundo no tempo, né? Então, não bata o pé, né? Eu quero morrer, gente, eu quero morrer. Eu estou na igreja, tocando lá na congregação, e o camarada bota o pezinho dele, ali na joelheira, né? Onde a joelha, né? E ele vai batendo, batendo o pezinho, ou mesmo batendo no chão ali, né? Balançando a perna, né? Nossa, meu Deus do céu, não faça isso, gente. Não faça isso. Isso você faz sem perceber. Às vezes você vai falar assim, Ainda bem que eu não faço. Às vezes você faz sem perceber. Começa a se policiar, tá bom? É errado. Não dá certo quando você vai tocar em grupo, você começa a induzir as pessoas aí no seu ritmo. Então, pensa bem nisso. Se policia aí pra ver se você não está batendo. Deixa o seu like, o seu comentário, se tem alguém que te irrita aí também, batendo o pé, né? Ou se você já viu isso, já tinha percebido, tá bom? Vamos trocar uma ideia aí nos comentários. Se você dá aula, se cadastra lá, que tem muito conteúdo interessante nos e-mails pra quem dá aula de violino ou viola. Obrigado e até o próximo vídeo.